Quem puder sair, saia nesse instante. Saia de cabeça baixa, não faça contato visual. Só saia. Lee, fica calmo. Eu estou aqui. Entramos no ar em cinco minutos. Está com as alterações para a abertura? Estamos fazendo mudanças. Eu vou recebê-las antes ou depois do programa. Você sabe o que fazer? É só apontar a câmera para mim que a gente resolve tudo junto. Sempre parece tão simples e ao mesmo tempo idiota. Aqui está ele, o mago de Wall Street em pessoa. Meu nome é Lee Gates. O programa é jogo do dinheiro. Sem risco, não há recompensa. Devo vender? Devo me aliviar? Homem as casas! Vira homem! Quem é o cara na câmera 2? Reclamar? Vai foda-se. Alguém sabe quem é ele? Quer algum lance do sindicato? Corta o feed. Deixe-me ver aí dentro. Liga as câmeras, Bert! Liga as câmeras! O que é que eu faço? Vai, liga tudo! Tô em lua! Tira o paletó. Feche isso. Como vou saber que não vai explodir? Porque eu estou com um detonador. Se meu dedo escorregar, todo mundo aqui vai explodir. Posso ser eu quem está com a arma aqui, mas eu não sou um verdadeiro criminoso. São pessoas como esses caras. Eu estou dizendo que isso tudo é armado. Essa coisa é tua. Mas eu não sei quem eu acredito. Eles roubam tudo da gente e escapam impunemente. Eu estou olhando para você. Porra, cara, você é justo. Continua falando com ele. Ouviu? Você é bom. Eu estou falando com ele. Você perdeu muito dinheiro, mas a mão vai cair. Localizaram a namorada dele. Era tudo o que a gente tinha, cada frontal. E não está vendo? Eu estou tentando sobreviver. Eu consigo achar de morte. Ninguém estava fazendo perguntas antes. Esses caras podem expor tudo. Nós dois queremos uma explicação do que houve de errado. Não sabemos. Você tem que entender como uma situação dessas é delicada. Eu estou sentada a 25 metros de uma bomba. Não me fale de situações delicadas. Somos seres humanos, não somos computadores. Nós temos consciência. Eu estou tentando salvá-lo. Você quer atirar, menino? Eu quero uma explicação. Siga o dinheiro e achará a fraude. Estamos nisso juntos agora. Não dê as costas para ninguém. Eu não quero que você morra. Você veio aqui atrás de respostas. Você merece respostas.